Chegou a hora da gente colocar a cara, não, a cara não, o rosto no sol, vamos falar de Levinar. Ei gente, bem-vindos de volta ao Luftballon. Desculpa aquela piadinha ali, mas a gente não perde a oportunidade não. Hoje no canal a gente vai conversar sobre o pensamento de Levinar. E esse pensador, ele é o pensador do rosto, por isso essa piada no começo. O pensador que vai meio que atualizar o pensamento sobre a ética, sobre a alteridade no período pós-guerra. Vamos apresentar pra vocês aqui de forma organizada algumas obras que são introdutórias ao pensamento do autor, sem precisar da gente encarar o Totalidade e Infinito, que é essa obra mais conhecida dele, e também outros textos mais densos. O primeiro texto é um compilado de um ensaio e algumas entrevistas que o François Poirier fez ao Levinar, e portanto dá a oportunidade do próprio Levinar explicar, em linhas bem gerais e introdutórias, o seu próprio pensamento. Então esse é o primeiro livro da lista. O segundo livro também é outra entrevista chamada A Violência do Rosto. Nessa entrevista ele vai se aprofundar ainda mais nos temas de alteridade, na relação com o outro, e também no que ele chama de rosto. Depois a gente vai pra uma dissertação do próprio Levinar, chamado O Humanismo do Outro Homem, em que ele vai se dispôr a discutir a noção de filosofia ou o sentido do próprio filosofar em relação ao outro. Depois a gente vai pra um livro de ensaio chamado Entre Nós, Ensaios sobre Alteridade. Aqui nesse livro ele vai se propor a falar mais claramente sobre ética, sobre o que ele chama de ética, e é claro também sobre a perspectiva do outro e do rosto, que nesse caso se impõe e não há possibilidade de ser retirado do contato humano. E por último coloco aqui então quatro leituras talmúdicas, que ele vai colocar aqui lado a lado uma discussão sobre duas tradições importantes. A tradição ocidental vinda da Grécia e a tradição judaica. E também apontar sobre a possibilidade de pensar em Deus a partir não mais de uma transcendência, a partir não mais de uma revelação, mas a partir do outro, da alteridade. Que inclusive nesse caso exige uma resposta ética. Então fica aí a sugestão pra você emendar do Deus que vem a ideia ou encarar de uma vez o totalidade infinito. Bom, por hoje é só. Deixe aqui embaixo o seu comentário. Você conhecia o Levinas? Você tem alguma obra que já leu? Já ouviu falar? Tem alguma curiosidade em relação ao autor? Essa ordem de leitura tá interessante? Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar nas suas redes sociais e também deixar aqui embaixo a sua inscrição se você veio parar aqui mas ainda não é inscrito. A gente se vê amanhã. Tchau!